Este evento é o primeiro do ano, pois que nós temos um calendário de eventos em torno do Cassiano, o poeta, o escritor, o saísta, o homem que gostava de música, o homem que gostava do teatro e fazia tudo isto. Então, este é o primeiro evento do ano. O apoio é muito grande, mas eu gostaria que fosse mais concretizado com uma verba especial, porque isso tudo tem despesas, pequenas que sejam, que são aprovadas por uma comissão especial para isso, que envolve universidade na reitoria, biblioteca, instituto de letras, com parceria com os demais institutos de arte, de música e de comunicação. Eu considero que Cassiano foi muito importante para a Universidade de Brasília, que ele realmente conhecia e divulgava junto aos alunos numa formação didática e cultural. Isto é, o aluno é um grande responsável pelo sucesso da sua universidade. Nesse evento, ele, na sua origem, ele tem aquela função didática. O maior sonho de qualquer pessoa é ver a sua obra consumida com sensibilidade. E o maior desejo de quem dita alguma coisa, quem fala um poema, é tentar mostrar, recuperar aquele momento da criação, aquela emoção que o poeta disse, através da poesia, da sua pontuação, da sua acentuação, da sua musicalidade, que é esta que transmite aquilo que nós gostamos de chamar de a mensagem. Que leiamos dentro da universidade para fazer com que o outro, o indivíduo, o homem comum de todo lugar, assim que Cassiano fez muitas vezes, leiam, porque todos nós gostamos de ter essa poesia, essa música da palavra. Obrigada.